Olá, seja bem-vindo ao curso de As Bases Químicas da Vida, voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula, que é sobre água. A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade, postos que podem viver sem ela. Da mesma forma, os vegetais, os animais precisam dela para viver. A maior parte de cada uma das células do nosso corpo possui água. Usamos água para beber, para preparo de refeições, para a higiene pessoal e doméstica, ou ainda para pesca, transporte, produção de energia elétrica, irrigação, entre várias outras funções que a água possui. A água doce é encontrada nos continentes e está distribuída nos rios, lagos, camadas subterrâneas, do solo e em geleiras. Em alguns lugares da Terra, há grande disponibilidade de água doce. Em muitos outros, a escassez de água é uma realidade, como nas regiões semiáridas e nos desertos. Então a água, pessoal, é esse grande e importante líquido que nos dá a vida. Quando a gente fala que nos dá a vida, é por causa que nós somos todos formados por uma grande parte de água. Então a água é considerada como o líquido da vida. E a molécula de água, como que ela é? Então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio representam a composição química da molécula de água. Ainda existe uma relação química entre os átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E por serem estabelecidos pelos dois átomos, os átomos de oxigênio aproximam de forma mais efetiva os elétrons, que dessa forma permanecem mais juntos a ele. Então, pessoal, essa é a molécula de água e uma molécula de água é composta por três átomos, dois de hidrogênio representados por H e um de oxigênio representado por O. Por isso, sua fórmula é H2O. Embora ela seja um conjunto eletricamente neutra, suas regiões têm carga elétrica diferenciada. Por essa razão, a molécula de água é polar. Essa polaridade decorre de uma disposição desigual dos elétrons da molécula, o que cria uma diferença de cargas elétricas em sua superfície. Há regiões mais positivas próximas aos átomos de hidrogênio e outras mais negativas próximas ao átomo de oxigênio. Então, pessoal, por causa dessa polaridade, as moléculas de água ficam dispostas de maneira mais ou menos ordenada, uma em relação às outras. Uma hidrogênio e uma molécula tendem a se aproximar do oxigênio e outra devido à atração elétrica. Isso é o que se chamamos de ligação de hidrogênio. Cada molécula de água pode formar até quatro ligações de hidrogênio. Cada ligação de hidrogênio pode se formar com uma ou outra molécula de água. Outras subsequências polares com íons átomo ou grupo de átomos eletricamente carregados. Isto é, com a quantidade de cargas positivas diferente da quantidade de cargas negativas. Ainda que essas interações sejam de fraca intensidade, a presença de numerosas ligações de hidrogênio mantém as moléculas de água unidas umas às outras. Fenômeno chamado de coesão. A coesão entre as moléculas de água está relacionada às várias propriedades dessas substâncias. Então, quando há essa ligação pessoal, as pontes de hidrogênio formam-se o gelo, conforme um esquema aqui disposto para vocês na molécula de água. E as propriedades da água? No ambiente, é muito difícil encontrar água pura em razão da facilidade que outras substâncias se misturam a ela. Mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar nela dissolvidas. Uma das importantes propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. A água é considerada solvente universal, porque é muito abundante na terra e é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Se percebermos na água da cor, cheiro ou sabor, isso se deve às substâncias líquidos, sólidos ou gases, nelas presentes, dissolvidas ou não. As substâncias que dissolvem em outras, por exemplo, o sal, recebe a denominação de soluto. A substância que é capaz de dissolver outras, como a água, é chamada de solvente. A associação do soluto com o solvente é uma solução. Então, quando a gente coloca o solvente, que é a água, e adiciona soluto, nós temos uma solução. Por isso que a água é chamada de solvente universal, porque ela consegue diluir todo o soluto, dependendo da quantidade, tá pessoal? Porque se você colocar muito soluto, a água não consegue diluir todo o soluto. E esse conjunto de solvente e soluto é denominado de solução. Em propriedades que a água tende a atuar como solvente, é fundamental para a vida. No sangue, por exemplo, várias substâncias como sais minerais, vitaminas, açúcares, entre outros, são transportados e dissolvidos pela água. Então, por isso que é importante falar que ela é o nosso solvente universal, porque ela realiza essa função de transportar todas essas substâncias dentro do nosso organismo. Então, pessoal, nosso cérebro, 75% de água, nossos pulmões, 86%, nosso fígado, 86%, nosso sangue, 81%, nossos músculos, 75%, coração, 75%, rins, 83%. Então, essa, pessoal, é a proporção de alguns órgãos nossos em relação à água. E vale lembrar que alguns organismos, quando sujeitos à falta de água, ficam como que desligados por alguns períodos. Existem crustáceos cujos ovos podem permanecer dessecados por muitos anos, voltando à atividade quando são colocados em contato com a água. Há anfíbios que conseguem passar o inverno quase congelado, voltando à atividade na primavera. Outros casos são os de organismos que vivem em desertos, ambientes com pouquíssima água e inóspitos para os seres humanos. Muitos animais vivem e se reproduzem nos desertos devido à característica anatômica, fisiológica e comportamentais que lhes possibilitam explorar esse ambiente. Então, pessoal, essa foi a aula sobre água. Então, quero agradecer. Muito obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando a nossa próxima aula. Até lá!